TV Artilheiro Então vai jogar ainda pelo Cearense, Rodrigo Andrade? Com certeza, com certeza, porque isso aí quando eu me machuquei, né, todos falaram que eu ficaria no mínimo três meses, né, eu já botei na minha cabeça que eu iria bem antes disso, né, e tá acontecendo isso, né, graças a Deus também, eu me cuidando em casa também e aqui no clube, né, então tô podendo voltar antes aí, como ninguém esperava. O Rodrigo, parece que foi ontem que a gente recebeu essa notícia, o Rodrigo tá fora do campeonato, vai passar tanto tempo sem poder nem ver bola e aí de repente você já tá de volta, pra gente parece que foi ontem, mas pra você deve ter sido muito demorado, cada etapa, um mais doloroso que a outra, não tô falando só da dor local, mas dessa dor também, de ver os companheiros em campo e você não poder tá junto. Com certeza, quando eu soube, né, quando eu fui no hospital, no mesmo dia da lesão, já era de madrugada, a doutora lá que me examinou falou que talvez poderia ser caso cirúrgico, eu já fiquei meio abalado ali, muito abalado, né, e no outro dia teve o doutor, né, o Fernando Landim que me operou, falou que seria realmente cirúrgico, Então isso me abalou muito, mas eu tirei como, assim, lição também, né, e fiquei em casa com meu filho, aproveitei o máximo meu filho, né, o tempo que eu fiquei em casa, fiquei praticamente 40 dias sem fazer nada, né, e volto nas atividades aí, e não tô sentindo tanto fisicamente, né, tô, eu vim, fiz uma boa pré-temporada, claro que a gente fica um mês parado é bastante, pra quem é atleta, Mas eu particularmente não senti tanto, então vou pegar o mais rápido possível aí com os professores e poder estar à disposição do Marquinhos. Foi um tempo que deu pra observar o quanto cresceu esse setor de meio campo do Fortaleza Esporte Clube, a briga é boa, mas é claro que você, com o talento que você tem e com a vontade que você agora tem de estar voltando recuperado, também vai brigar pelo teu espaço. Com certeza, inclusive ontem, né, num trabalho lá que o Fortaleza teve contra a equipe do Júnior, eu brincando com o professor ali, passei na frente dele umas três vezes ali, pedindo pra entrar, né, ele, calma, calma, já vai observando aí, quem vai disputar a vaga aí, pra você já saber, eu falei, não, claro, pode deixar, mas eu sempre na brincadeira com ele, né, a gente sempre, antes mesmo dele acertar aqui, ele já tinha me mandado mensagem de apoio, né, pra eu voltar o quanto antes, e quando ele acertou aqui também eu fiquei feliz, né, e agora ele falou, vamos ter paciência aí pra você voltar e quando ele viu que eu tava desse jeito, bem, já treinando assim, ele também ficou feliz e ele mesmo ontem, falou, esse bicho aí vai voltar na semifinal, eu aposto, aí eu falei, com certeza. Então, espero que dê tudo certo aí, eu possa, primeiramente, domingo, né, vou estar de fora torcendo pra gente passar, e depois vou, 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 vou estar à disposição, se Deus quiser, no próximo jogo da semifinal. Você concorda, Rodrigo, que o time vinha se ajustando com você sendo o articulador do time? Quando você se quebrou, se contundiu, houve um declínio, faltou aquele armador? É, muitos falavam, muitos comentavam isso, né, não só meus amigos, assim, que me acompanham, mas também nas minhas redes sociais, assim, o pessoal vinha falando que eu iria fazer falta, mas claro que teve, tem jogadores e teve jogadores que poderiam ter substituído ali, substituíram bem, né, mas claro que a minha vontade não era de ter se machucado, era de continuar a manter, manter ritmo de jogo, né, mas foi, foi parado, foi, foi, foi um pequeno, né, uma parte pequena, né, eu vejo aí, por exemplo, do Rafael Costa lá, que foram, no mínimo, seis meses, né, isso aí já, já é uma coisa, é, muito pior, né, então pra mim eu tirei de letra, graças a Deus, também não foi na minha parte inferior, né, então, isso já ajuda bastante também a minha recuperação e a minha volta aos jogos. Ô Rodrigo, você falou em redes sociais e você se comunicou muito com os torcedores e os fãs através das suas redes, isso gera uma resposta de todo o apoio que você teve desde o dia que você recebeu a notícia que tinha que passar pelo procedimento? É, com certeza, eu, né, eu sempre olho minhas redes sociais, eu tenho na verdade uma só, né, e um amigo meu me ajuda também a mexer, então ele, ele, eu sempre vi a mensagem de força pra mim, isso aí me deixou muito feliz, é, disposto a recuperar o quanto antes pra, pra dar esse retorno à torcida, né, aos meus amigos, então, isso me ajudou realmente a voltar antes, né, e agora quando eu postar alguma coisa aí na hora que eu for voltar, eu tenho certeza que todos também vão, vão me dar um apoio aí na minha reestreia, né, então, fico muito feliz e espero, como eu disse, poder voltar a jogar e voltar melhor do que eu tava. Você faz um trabalho com um coach também, é isso? Tu diz nas redes sociais? Um coach assim, trabalhando com você? Ah, sim, sim, não, porque é meu irmão, meu irmão do meio, né, ele é jogador também, mas ele, ele é o Bruno, Bruno Andrade, ele joga no Rio de Janeiro, né, só jogou lá, e ele é professor de educação física também, então ele dá aula, ele sempre vai me dando, né, as dicas de preparação física, essas coisas assim, então eu fico feliz em ter em casa, assim, e ele me ajuda muito com isso também. Rodrigo, nesse período que você tá fora, Fortaleza foi eliminada da Copa do Brasil e agora também sem chance de avançar no Nordestão, então, esse seu possível retorno pra reta final do Campeonato Cearense, dá uma motivação a mais pra dar uma resposta à torcida? Ah, eu fico triste, né, pelas duas competições, a gente não vai disputar mais, né, hoje acho que é o último jogo aí da gente, e, como antes de eu renovar aqui, isso foi uma coisa que pesou bastante pra eu ficar também, que serão quatro competições, e agora só temos duas, né, e primeiramente, fico feliz em estar podendo voltar já no Cearense, né, vou fazer de tudo pra ajudar meus companheiros e Fortaleza a conquistar o tricampeonato, e depois botar os caras na Série C de vez e acabar com esse fantasma aí de oito anos. Ô, Rodrigo Andrade, o lance foi casual da sua lesão, você perdoa o jogador com o lance que você aconteceu? Rapaz, ali eu nem lembro o jogador que era, a posição dele, eu, na verdade, eu lembro que eu voltei pro segundo tempo um pouco sem aquecer muito, né, o jogo tava controlado, acho que tava 2x0 pra gente, né, e eu tinha acabado de sofrer um pisão lá na esquerda, se eu soubesse tinha ficado por lá, né, pela esquerda, aí vim pra direita aqui, e foi uma bola que eu acho que eu fui passar, a bola bateu nele, fui pra lateral, e eu caí de maneira, assim, normal, como eu já caí várias vezes piores e nunca sofri nada. Meu irmão, esse que eu acabei de citar aqui, ele mesmo me falou, pô, por que tu não deu um rolamento ali do jiu-jitsu, que tu não se machucava, eu falei, pô, mas eu sou jogador, não sou jiu-jiteiro, pô. Mas tu fez jiu-jitsu quando eu era criança, pô, pô, quando eu tinha 7 anos, pô, não lembro mais não. Aí, mas infelizmente aconteceu a lesão aí, mas creio que Deus me livrou de uma coisa pior. Então, tem que levar nesse sentido, assim, né, pensar que algo pior poderia ter acontecido, não nesse jogo, mas, sei lá, de repente, no jogo passado, se eu tivesse, um ligamento cruzado, alguma coisa assim. Então, eu sempre levo essas coisas, eu não levo pro pior lado, não. Então, eu tô feliz aí, já tá quase 100% e já já vou estar podendo ajudar aí a equipe. Beleza. TV Artilheiro